Como Maria, mãe de Jesus, ficou grávida? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite. Deixe seu joinha e seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza. Vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nesta série, nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. A primeira aula, que foi a introdução, já está disponível aí no preliste. Novo Testamento capítulo por capítulo. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. O primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus, tem 25 versículos, e é dividido em duas partes. Na primeira parte, vai do primeiro versículo até o 17, e ele trata da genealogia de Jesus. A segunda parte vai do versículo 18 até o 25, que é o último versículo, e vai tratar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vamos ler o primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Primeiro, vamos ver o que significa o nome Jesus. Observe, Jesus, o significado, o Senhor é salvação. E de fato, Jesus é o nosso salvador. Ocorre que só existe um salvador, que é Deus. Portanto, Jesus só pode ser Deus. Agora nós vamos ver a transliteração da palavra Cristo, do grego e do hebraico, e também o significado. Lembrando que transliterar uma palavra é escrever com o nosso alfabeto, como ela é pronunciada na língua original. Observe, Cristo é uma palavra transliterada da língua grega, e no hebraico, Messias. Agora, qual o significado? Ungido. Ungido para uma missão especial, salvar a humanidade. Portanto, podemos dizer assim, Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, ou o significado. Jesus, o ungido. Ungido para uma missão especial, nos salvar. Observe agora Mateus, versículo 17. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eu coloquei num gráfico para ficar mais fácil de entender. O primeiro bloco, de 14 gerações, como disse o texto, vai de Abraão até Davi, e tem mais ou menos mil anos. O segundo bloco, também de 14 gerações, vai de Davi até o exílio na Babilônia, mais ou menos 400 anos. E do exílio na Babilônia até o nascimento de Jesus, 14 gerações, mais ou menos 600 anos. Portanto, de Abraão até Jesus, nós temos dois mil anos. E de Davi até Jesus, é a metade, mil anos. Eu preparei um mapa, e este mapa vai nos acompanhar em todas as aulas desta série. Esta é a região onde tudo o que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, vai acontecer. Agora vamos para a leitura do versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Naquela época, quando a mulher ficava noiva, era como se ela já estivesse casada. O povo judeu considerava desta forma. Então, Maria estar comprometida com José, significa que ela já era considerada esposa dele. Embora eles ainda não estivessem vivendo como marido e mulher, de fato. Outro detalhe importante, é que o texto diz que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Nós já aprendemos em aulas anteriores que o Espírito Santo é Deus. Se você perdeu estas aulas, elas estão aí no preliste. Doutrina de Deus. E como nós sabemos que o Espírito Santo é Deus? Por exemplo, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Vamos rever este texto? Então, Pedro disse. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Observou, no versículo 3, diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Já no versículo 4, diz que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. E esta é a doutrina que nós cremos, a doutrina da trindade. E qual é a definição dessa doutrina? Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus na divindade três pessoas distintas. A pessoa do pai, a pessoa do filho e a pessoa do Espírito Santo. Agora, outro detalhe importante, o Espírito Santo é uma pessoa. E como provar isto? Observe, são palavras de Jesus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14. Vamos ler os versículos 16 e 28. Jesus falando E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Agora o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Ora, ensinar faz parte do intelecto. É uma das faculdades da personalidade, que são três. Está lembrado? Intelecto, emoção e vontade. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, o versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Veja que naquele primeiro momento, José não entendeu a situação. Como Maria pode estar grávida se eu não tive relação com Maria? Foi isso que passou pela cabeça de José. Mas, observe agora os versículos 20 e 21. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José, tendo esta visão, creu na visão e aceitou aquela condição. Ele creu realmente que Maria estava grávida e foi obra do Espírito Santo. Vamos em frente. Versículos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Agora vamos ler o texto que foi citado por Mateus? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Portanto, Jesus só pode ser Deus. Vamos concluir? Quando José, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Observou? José não teve relação com Maria até o nascimento de Jesus. Nós vamos ver mais na frente que Jesus tem irmãos. E isto não diminui nada a Maria. Primeiro porque o relacionamento conjugal foi uma ordem divina antes do homem pecar. Portanto, a relação entre marido e mulher não há problema algum, não é pecado. E segundo, Maria já tinha cumprido o seu papel de dar à luz ao Messias. Mas, como eu disse sobre a família de Jesus, nós vamos ver mais na frente. Agora, durante a semana, você deve ler o capítulo inteirinho. E se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário que eu terei o prazer de responder para você. E continue me ajudando. Copie o link que está aí na descrição, cole lá no teu WhatsApp e nas suas mídias sociais. Utilize esse material para ensinar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte deste projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.